Fala aí pessoal, estão cansados de SUVs? Acho que não, né? Pois é, até a Audi resolveu agora abrir a porteira e vai mostrar mais um. Ela divulgou uma imagem com três modelos, um modelo Q3, Q5 e Q7 lado a lado e deixou uma vaguinha reservada ali para uma novidade. A gente não sabe ainda se é o Q1 ou o Q2. Esse modelo será mostrado no Salão de Genebra agora em março. Em relação ao visual, não espere nada diferente do Q3, por exemplo. Ou melhor, espere um Q3 em formas reduzidas. Todas as versões de SUVs da Audi são bem parecidas, inclusive essa identidade com a grade sextavada saltada ali na frente, os faróis mais finos. É um padrão já da marca e todos os modelos utilitários seguirão esse mesmo perfil. E aí, qual que é a aposta? Q1 ou Q2? Será que vai ser mais barato que os concorrentes? Será que vai dar para pegar ali as versões topo de linha ali do HR-V, do Renegade? Isso aí é uma boa pergunta. Vamos esperar para ver o porte desse novo modelo da Audi. É isso aí, até a próxima!